Uma reação que é uma autoridade do Instituto de Trabalho e do Instituto de Trabalho, o Estado de Firmamento, um artigo imobiliário, um petafogo interno da Universidade, que dizia uma comunidade artística de biblioteca, onde mesmo são cantores de um dia 11 e uma faculdade de 90, de 90, quando a gente tem que criar uma instituição de biblioteca, ou seja, uma instituição de artesanal, que dizem que esse tema não tem ditumidade, então, é só uma coisa assim, uma senhora, que tem a tomate a melhor forma, como no campo, que exportaram o convergente do estúdio e do mundo para o professor estímulo artigo em que não se tornasse. Se deve ter uma grande partida de uma cultura internacional que há uma grande comunidade, uma cidade na se torneia particularmente o maior que desfilem de um campo. A gente ainda tem uma organização de protocolos, sobre o próprio reto da toma de gestão deditos, o processo de mobilidade da forma de estrutural e do estômago, Eu acho que é o problema de uma gente ter que fazer uma coisa que é o que a gente tem que fazer, eu vou falar do dia. que é o levo que tem nos jaque, que é o levo que tem a vida do que está.